Olá gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu estou indo numa festa surpresa, a festa de comemoração dos meus mil inscritos, que hoje já são 1185 e a monetização do meu canal. Gente, meu muito obrigada a todos vocês. Maridão está me levando na churrascaria, foi surpresa. Vamos lá comigo, vamos comemorar e obrigada, vamos ao vídeo. Estamos chegando aqui gente já, na churrascaria nativas. Hoje o almoço vai ser aqui, tá? Aí eu vou gravar alguma coisa para estar levando para vocês e hoje nós vamos comemorar os meus mil inscritos, que hoje já estão em 1185 e a monetização do meu canal. Então hoje gente é para comemorar, tá? A monetização do meu canal e os meus 1185 inscritos. Então o vídeo hoje vai estar bom, tá bom? Então acompanha a gente aí, tá? Hum, churrascaria nativas aqui em Sorocaba. Que meu marido me trouxe. Até foi surpresa, eu nem sabia que estava vindo, acredita? A gente andou, andou, andou. Falei, para onde estamos indo? Para a churrascaria, esse japonês é fono, né? Mas valeu, tá? Então a gente se vê lá dentro. Gente, estou de roupa nova também, ó. Hoje eu estou vestindo o vestido que eu comprei lá na loja que eu gastei 900 reais, lembram? Aí eu não tinha usado ainda, aí estou usando. Mas se eu soubesse que era para comemoração hoje, eu tinha produzido mais, viu? Mas está bom, né? Então é isso aí, gente. Difícil conseguir vaga aqui. Meu marido conseguiu uma vaga ali, ó. A gente teve que dar uma volta, esperar um cliente sair para poder estacionar, acredita? Mas está bom. Tranquilo, está tranquilo aqui. Né? Agora vamos lá almoçar. Muito bem. Vai deixar na mesa, corre aí. Aqui está, gente, um monte de coisa. Aqui está, gente, um monte de coisa. Aqui está, gente. Paga para laranjeira. Então, gente, já estamos aqui, tá? Vou filmar para vocês aqui o nosso prato. E aqui a comida é muito gostosa. Esse é o meu, que é aquele do meu marido. Tá vendo que legal? Que cheirante. Cerveja sem álcool, que meu marido não bebe cerveja com álcool, viu? Então, é isso. Muitas vezes que você conhece, eu penso que o cara não passa o prato inteiro, né? É, eu sei, eu conheço. Beleza. Eu quero um... Vamos fazer esse prato aqui. Carninha. Muito bom. Nossa, tá bem gostoso. Mais um pedaço. Pode ser daqui? Pode ser daqui. Faz que ela tá brisa. É, tá assim. Vai daqui. É. Mais um pedaço. Quero. Uma dela é mais passada. É isso. Vai tirar ele pequeno. É. Aí, tá bom. Obrigado. Obrigado, viu? Nada. Fala de salto. Fala pra mim, senhor. Fala de salto. Um papo grande. Gelo. Nou, sim. Fala de salto. Obrigado. 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 Aprovado? É de uva. É então. Bom bom de uva, gente. Um, dois, dois, três, dois, 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 dois. O que é isso? Vamos fazer 30 segundos para dar uns shots. Cássia, quimão. 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 Cássia, quimão.